do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos mil e quatrocentos AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você! Construindo uma sociedade melhor! Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita, analisando os fatos. Uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. O programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Estou aqui hoje com um convidado muito especial, alguém que eu já conheço de muito tempo, ele não me conhece. Eu conheço ele pelos livros dele. Acompanho, sou leitor assíduo e é uma alegria ter aqui ao meu lado o doutor Paulo César Frutuoso. Seja bem-vindo, doutor. Alegria e a honra é minha. Uma boa tarde a você, Eduardo, e aos nossos ouvintes. E, não por acaso, o doutor Paulo César veio aqui para falar sobre curas espirituais. Um tema que sempre desperta muito interesse de todos os nossos ouvintes, de todos nós, né? Eu mesmo já vim aproveitando. Eu tive o privilégio, que vocês aí do outro lado não tiveram, de vir conversando com o doutor Paulo César, me contando várias histórias. Como ele mesmo disse, a gente ficaria aqui horas, dias, fazendo vários programas. Mas temos aí 50 minutos. Então, vamos correr. E você que está aí nos acompanhando, já fique atento, porque você pode participar, você deve participar. O telefone da rádio é o 3386-1400, 3386-1400. A Sheila vai atender vocês. Então, pode ligar. Você pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp, no telefone 98486-7633, 98486-7633. E você pode mandar sua mensagem de texto. É claro que muitas e muitas perguntas não poderão ser respondidas, já que o programa é um programa curto, apesar de ser 50 minutos. Mas o tema é muito complexo, muito instigante. Mas o doutor Paulo César vai tentar, de uma forma mais abrangente, e uma outra oportunidade voltará para a gente complementar. Você que está nos ouvindo aí nas ondas do ZYJ-462-1400 kHz, um grande abraço para todos vocês. Os ouvintes do Radinho de Pilha. A quantidade de ouvintes que ouvem a gente naquele Radinho de Pilha antigo é imensa. Um grande abraço para todos vocês. Dona Adalgisa, que está com seu Radinho de Pilha com certeza. Enfim, Dona Maria de Fátima. E tanta gente que eu vou citar aqui, que vai ser difícil. Então, um grande abraço para vocês que também nos acompanham no seu automóvel, nos ouvindo também nesse trânsito aí difícil. Que bom ouvir na Rádio Rio de Janeiro, dá para se acalmar bastante. E também, você do Facebook, hoje mais do que nunca, você que está aí no Facebook, vamos compartilhar esse programa. Esse programa é de alto interesse para todos nós. Com certeza, a sua rede de contatos, de amigos, vai te agradecer por você compartilhar esse programa e levar acesso a uma informação tão importante que se trata de algo que para a gente é muito valioso, que é a saúde. E como os espíritos podem atuar em benefício da nossa saúde. A matéria que a gente traz hoje, do site O Estudante Espírita, tem o título Cirurgias Espirituais, como funcionam? Segundo o Dr. Paulo César, só desencarnando para saber como é que funciona, né? Mas não quero desencarnar agora não. Vamos ler aqui uns trechos da matéria, para que o Dr. Paulo César possa começar a desenvolver o tema, trazendo as suas experiências, seus casos clínicos aí, na área do tratamento espiritual. Diz aqui a matéria do site O Estudante Espírita. De acordo com uma pesquisa realizada por A.M. de Almeida e T.M. de Almeida e A.M. Goller, as cirurgias espirituais são procedimentos mais populares, interessantes e controversos, que são oferecidos no Brasil e nas Filipinas. Pessoas do mundo inteiro buscam uma forma de tratamento alternativa para resolver problemas de saúde diversos. O assunto é polêmico e causa divergência de opiniões. Segundo dados colhidos no artigo em que foi divulgado o estudo, é possível que haja tanta veracidade nos procedimentos das cirurgias espirituais quanto fraudes. E o que dificulta a tal investigação é que os médiums que realizam tais tarefas dificilmente cedem os materiais que foram colhidos dos pacientes. O Dr. Paulo César vai comentar sobre essa questão também, especificamente no que ele tem experiência, que é o lar de Frei Luiz. As cirurgias espirituais, continua a matéria, são frequentemente realizadas em espaços dedicados ao trabalho espiritual como um todo. São diversos centros espíritas e espiritualistas espalhados por todo o país. Nem todos têm vínculo com a doutrina espírita, mas o trabalho se dá de forma bem semelhante. Um detalhe importante é que os trabalhos de cirurgias espirituais, passos energéticos e possíveis outros serviços que são realizados nos centros espíritas, não podem ser cobrados. Isso aqui é muito importante. Esses trabalhos não podem ser cobrados. Segundo a doutrina espírita, os médiums devem aplicar o seu dom de forma gratuita. Segundo a literatura da doutrina espírita, os problemas de saúde que afetam o corpo físico têm o seu princípio no corpo espiritual. Sendo assim, o tratamento espiritual realizado na alma ou no perispírito da pessoa que logo pode vir a sentir os benefícios chegarem ao seu corpo físico, culminando na cura ou alívio do problema. É no perispírito, que é o corpo espiritual do ser humano, onde ficam as nossas dívidas pretéritas de encarnações passadas e onde se tenta corrigir esses danos. Para receber os benefícios de uma cirurgia espiritual, de um tratamento espiritual, não é necessário ser espírita, umbandista ou de qualquer religião, mas é necessário a fé e a vontade de ficar curado. Não existe promessa de cura nas cirurgias espirituais. Isso aqui é muito importante, nós vamos detalhar isso daqui, porque muita gente, claro, qualquer um de nós que vai em busca de um tratamento espiritual, desejamos a cura. Mas nem sempre essa cura é possível, da forma como nós imaginamos. Devido ao fato de que a cura depende muito mais do nosso merecimento do que o simples fato de estar na presença de um médium incorporado por um médico do além. Por fim, a matéria aqui é grande, eu resumi, nem os médiums, nem os espíritos, nem os trabalhadores da casa espírita ou espiritualista podem interferir no tratamento médico tradicional que já possa estar sendo realizado. É imprescindível que o paciente concilie tanto o tratamento terreno com o tratamento espiritual como complemento. Então, acho que a gente pode até começar pelo final, Dr. Paulo. Acho que a recomendação que eu sempre escutei de médiums sérios é nunca abandone o tratamento médico tradicional. E a gente está aqui com um médico, que é o Dr. Paulo César Frutuoso, que atua cirurgicamente e também vê o trabalho cirúrgico do médico espiritual. Então, jamais esses trabalhos se excluem. Um complementa o outro. Não é isso, Dr. Paulo? Bem, é um assunto profundo e complexo. Em primeiro lugar, as cirurgias hiperfísicas são uma verdade? São. Em segundo lugar, as cirurgias hiperfísicas, na acepção da palavra, são eventos comuns? Não. São eventos raros, muito raros. Em terceiro lugar, nesse momento estarão ocorrendo, não vou utilizar o termo cirurgia hiperfísica, ou seja, aquela que ultrapassa os limites físicos do corpo humano. Eu vou usar o termo tratamento espiritual. Eles estão acontecendo no início, nesse momento? Sim. Porque nenhum dos médicos que estão atuando nesse momento na Terra estão sozinhos. Enquanto nós estamos atuando no corpo físico dos nossos pacientes, olha a responsabilidade de um médico, em que ele está cuidando do templo do espírito. Colegas, nos outros planos de existência, plano espiritual, plano celestial, plano astral, eu utilizo muitas vezes o termo universo de paralelos, estão atuando no componente energético, vital, espiritual e eterno, e imortal, que é o espírito. Então, nenhum médico na Terra que honre a sua profissão está sozinho. Enquanto estamos cuidando do plano físico, no organismo físico, eu tenho colegas que fogem aos meus cinco sentidos, que estão atuando no plano espiritual. As cirurgias hiperfísicas são uma realidade, e eu pude constatar isso. Isso criou-se uma situação muito difícil para mim logo no início, recém saído de uma faculdade de medicina. Porque você começou a participar de reuniões de materializações de espíritos, onde quem mais se materializava eram médicos, principalmente cirurgiões, e que me colocaram numa situação difícil. Por quê? Qual é o paciente que vai se entregar anestesiado na mão de um médico que acredita em fantasmas? E se esse médico disser que acredita em fantasmas cobertos por lençóis? Porque são assim que as entidades materializadas se apresentam, cobertos por mantos de ectoplasma. Então eu tive que tomar uma decisão. Ou eu me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida, ou eu me viro para a direita e começo a pesquisar profundamente, cientificamente, que fenômenos são esses. E quando eu me virei para a direita, comecei a encontrar uma série de grandes cientistas da história da humanidade e se dedicaram e comprovaram esses fenômenos. Eu imagino, doutor, o quanto deve ter sido difícil, porque nós conversávamos a caminho aqui da rádio e eu mesmo como psicólogo enfrentei muita dificuldade no meio acadêmico pelo preconceito que se tem com qualquer profissional, seja da medicina, seja da psicologia, que acredite, que trabalhe com essa visão espiritual. E para um médico é muito mais complexo. O doutor Paulo César é autor de um livro que se tornou aí muito conhecido, que é chamado A Face Oculta da Medicina. É um livro que traz as experiências desses trabalhos com relatos surpreendentes das cirurgias realizadas pelos médicos espirituais. Um dos trechos do livro, que é bastante impressionante, e aí eu também trago, antes do doutor Paulo César relatar alguns trechos do livro, uma passagem do livro dos médios de Allan Kardec, onde os espíritos vão falar sobre o poder que eles têm sobre a matéria. Que é uma passagem do livro, A Face Oculta da Medicina, onde o doutor Paulo pôde, ele mesmo, com as próprias mãos, sobre a orientação dos médicos espirituais colocar a mão num órgão do paciente, lembrando que não há cortes. As cirurgias espirituais são realizadas sem cortes. Então, antes do doutor Paulo falar, Allan Kardec, no livro dos médios, no seu capítulo 8, na pergunta de número 12, os espíritos vão, na pergunta de número 13, melhor dizendo, os espíritos vão dizer o seguinte, que eles têm um poder sobre a matéria que nós estamos muito longe de poder suspeitar. Doutor Paulo, conte aí para os nossos ouvintes esse relato do livro, A Face Oculta da Medicina, onde com as próprias mãos o senhor pôde pegar uma válvula mitral de um paciente. Uma história impressionante. Bem, nós estávamos presentes, eu não era o único médico presente numa dessas reuniões, e eu estava mais com quatro colegas. Eu era cirurgião, o doutor Ronaldo Luz Gazola, cirurgião, o Paulo Roberto, professor de angiologia da UERJ, o José Carlos Campos, anestesista, e o Luiz Augusto Queiroz, do Padre Pio, Grupo Padre Pio, cardiologista. E era um colega médico, absolutamente séptico, descrente, isso não é importante, o mais importante é a conduta, não é a crença. Com certeza. E que apresentava uma insuficiência mitral e que tinha sido levado a uma das nossas reuniões de materializações e cura para uma tentativa de auxiliá-lo, porque ele estava com um quadro de dispneia, uma falta de ar muito importante, o que o estava impedindo de realizar os seus procedimentos. E, nesse dia, a principal entidade médica que atua no Largo Freire, no Frei Luiz, o médico alemão, de origem alemã, Friedrich von Stein, se manifestou não materializado, mas sim superincorporado, ou através de uma encarnação mediúnica no seu médium, Gilberto Arruda. Bem, e pediu que nós colocássemos o paciente no leito e os cinco médicos, eu e mais os quatro, ficamos ao lado dele em torno do leito. Havia uma luminescência suficiente, embora fraca, para que tudo que acontecesse fosse perceptível para nós, visível. E ele iniciou com as seguintes palavras, meu irmão, se dirigindo ao paciente que estava no leito. Lembro, médico e cirurgião, não duvide, porque a sua dúvida pode dificultar o que você vai receber nesse momento. E pediu que nós desabotuássemos a camisa do paciente e começou a massagear o seu tórax. Eu nunca vi, nesses 40 anos em que eu estudo, testemunho, presencio tais fenômenos, a utilização de qualquer instrumento metálico pelas entidades médicas que atuam no lar de Frei Luís. Nunca vi canivete, nunca vi arame, nunca vi bisturi, nunca vi tesoura. E mesmo como cirurgião que sou, eu pessoalmente não me aproximaria caso isso acontecesse. O que eu vejo é a utilização das mãos e do que ele chama de energia mental que está em todos nós, que é de uma potência inacreditável. E após esse massageio que ele realizou sobre o tórax desse paciente, naturalmente eu comecei a ver fluir sangue do tórax do enfermo. Permaneciamos calados enquanto Frederico atuava e de repente Frederico se dirigindo para mim disse a seguinte frase Paulo César, de forma enérgica, o que caracterizava a sua ascendência alemã. Você está vendo o que está acontecendo? Eu falei, estou, Frederico. Então relate em voz alta o que você está vendo aos seus colegas. Frederico, aí onde você está atuando, massageando o tórax desse colega, eu estou vendo uma poça de sangue e no meio dessa poça de sangue eu estou vendo alguma coisa esbranquiçada. Então ele disse, pegue esse esbranquiçado que você está vendo no meio do sangue e puxe. Eu fui ali, peguei e puxei. Lembrando que não havia cortes. O que eu vi foi uma massagem, uma atuação das mãos do médium e simplesmente com a atuação do médium eu comecei a ver fluir sangue do tórax do paciente. Eu peguei aquilo branco que eu estava vendo no meio de sangue e puxei. o que veio na minha mão foi a válvula mitral dele. Então ficamos assim olhando um colega para o outro, eu com aquela peça ensanguentada nas minhas mãos e arrisquei uma pergunta. Frederico, eu posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? Ele deveria estar morto. Claro. Ninguém vai viver sem uma válvula mitral. Resposta. Nós sabemos, e isso os médicos do futuro saberão como fazer, desintegrar molecularmente uma peça orgânica defeituosa e à medida que ela vai sendo desmaterializada ou desintegrada molecularmente, nós vamos materializando no seu local, no seu lugar, uma prótese de ectoplasma, que é a energia utilizada nas rematerializações e nas cirurgias hiperfísicas e que com o tempo adquire as mesmas características orgânicas do receptor e ela não sofre então rejeição. A peça não sofre rejeição. Bem, primeiro comentário. Um mecânico de automóveis não poderia me dar essa resposta. É uma resposta científica e técnica. Segundo, me foi permitido uma segunda questão. Eu diria que eu posso mandar essa peça para um exame anatomopatológico por colegas? Sim. Você tocou aqui que a dificuldade é se entregar tais peças dessas cirurgias raras para que sejam escrutinadas examinadas por médicos patologistas como nós na Terra encarnados? Não. E ele simplesmente autorizou. Sim, pode mandar examinar. E eu pedi para dois colegas patologistas que examinassem aquele material que tinha me sido entregue. E todos os dois concluíram que era tecido cardíaco com alguns segmentos, com alguns fragmentos de outros tecidos como da pleura e tecidos musculares. Isso tem uma explicação. que quando eles desentegam a peça lá dentro do corpo e trazem para que seja rematerializada através das paredes orgânicas do lado de fora, alguns fragmentos de outros tecidos são removidos junto com essa que está sendo removida. Então, ali os colegas encontraram fragmentos de pleura e fragmentos também músculos. Bem, a partir desse dia, toda a sintomatologia que o paciente apresentava, que era uma falta de arma de espinéia intensa, ela cessou. E durante sete anos ele continuou na sua atividade de cirurgião, sofrendo no final um infarto fulminante e curiosamente, sem nunca ter acreditado que tinha sido submetido numa cirurgia interfísica. Bem, eu acho que o mais importante é a ação, a atuação, a conduta e não a crença. Mas uma coisa importante que ele nos diz é o seguinte, que os médicos no futuro saberão como realizar isso. Então, isso tudo está girando em torno de energias ainda inalcançáveis pela nossa ciência, mas de uma forma extraordinária, de uma potência extraordinária. E essas energias estão dentro de nós, porque eles utilizam, inclusive, as energias mediúnicas, como o ectoplasma do médium. E aí você começa a raciocinar em termos que são apresentados pelas nossas religiões e equivocadamente colocados como milagres. Não existe milagres, existem, são. leis físicas, químicas e biológicas que ainda não foram alcançadas pela nossa ciência. Eu faço milagre todo dia. Como? Eu chego num centro cirúrgico de um hospital moderno, eu não toco em torneira para lavar meus braços e minhas mãos. Eu passo a minha mão em frente a uma célula fotelétrica e sem que eu toque em nada, a água sai da torneira. Se eu tiver uma criança selvagem ao meu lado, pode ser que ele acredite que eu fiz um milagre. então, vou repetir o que eu digo em todas as minhas apresentações. Não se pode curar um leproso sem conhecer a existência de um micro-organismo chamado bacilo de Hansen. Daí o nome ranceníase. Não se pode curar um cego de nascença sem conhecer toda a estrutura do globo ocular, uma das mais complexas estruturas que a biologia conhece. E ninguém pode curar um paralítico sem conhecer a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. Se há dois mil anos ninguém conhecia isso, onde foi que ele aprendeu? Só pode ter aprendido em encarnações passadas, com civilizações que nem mais existem, em planetas que nem mais existem, em outros universos paralelos ao nosso, mas que ele aprendeu, aprendeu. Ele é o médico dos médicos, ele é o modelo que nós temos. Então, eu como médico também quero aprender e vou aprender. Eu tenho a eternidade à minha frente, eu sou imortal. Era exatamente o que Jesus, dentro do como espírito puro que é, conforme a classificação de Allan Kardec, conseguiu operar curas, que para aquelas pessoas era algo milagroso, algo inexplicável, e que hoje a medicina aí já está tendo a oportunidade de juntamente com a medicina espiritual poder verificar que essas curas são plenamente possíveis e não são sobrenaturais. Não. E as palavras desse são muito claras. Exatamente. Nada existe oculto que não seja um dia revelado. Com certeza. Outra pergunta que me faz, então por que que os médicos da Terra não é permitido a eles a utilização dessas energias? Não temos merecimento, não temos inteligência. São energias que estão dentro de nós. Se eu pegar 60 gramas do teu corpo, eu tenho energia nos átomos de 60 gramas do teu corpo para construir 100 bombas atômicas. E se um terrorista soubesse como utilizar inteligentemente as energias que estão no seu corpo físico? Isso sem falar nas energias espirituais que é para nós um completo mistério. Com certeza. Eu quero reforçar que a gente leu aqui um trechinho do livro dos médicos e eu só me equivoquei na pergunta. É o capítulo 8 e a pergunta de número 10. Nessa pergunta de número 10 os espíritos respondendo a Kardec eles dizem o seguinte tereis prova da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria. A ação que estás longe de suspeitar como eu disse há pouco. Então isso se coaduna perfeitamente com o relato do Dr. Paulo César Frutuoso em relação a atuação dos espíritos impressionante sem corte possibilitou que ele com as próprias mãos ele que é um cirurgião pegasse a válvula mitral de um paciente que era um médico também cético professor seu enfim uma peça que foi examinada por outros dois patologistas uma peça que foi examinada então há um limite para você desconfiar se você não acreditar exatamente se você chega a esse limite e continua desacreditando como é que você vai fazer? Já chegamos aqui no primeiro intervalo por favor vamos compartilhar esse programa vamos avisar os seus amigos grupos de whatsapp para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações no segundo bloco o Dr. Paulo César vai dar continuidade falando sobretudo das experiências relatadas no livro A Fácil Curta da Medicina e também desenvolvendo aqui as perguntas respondendo as perguntas que os ouvintes já estão mandando já voltamos estamos apresentando analisando os fatos graças a você como membro do clube da fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro você passou um ano inteiro só falando pensando e vivendo o Enem chegou a hora de usar a sua nota as inscrições no Fies para você conquistar um financiamento para o seu curso superior vão de 19 a 28 de fevereiro lembrando que agora o Fies tem mais de 300 mil vagas sendo 100 mil vagas a juros zero para quem mais precisa saiba mais em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Aviso importante desde novembro de 2017 percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do clube da fraternidade que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema no mês de janeiro de 2018 após muitas ligações e contatos com os mantenedores conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram cadastramento você que ainda não fez o cadastramento do seu CPF poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorio-de-janeiro.am.br Para você que gosta de estar atualizado vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro você não pode perder vagas limitadas dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 no Centro de Convenções Sul-América venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade 150 anos de agênese iluminando novos tempos pagamento da inscrição facilitado pelo site www.serge.org.br realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro está precisando de manutenção na sua televisão na sua antena deseja comprar microfones novos fios e conversores venha para a loja Playcolor aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição de fevereiro Carnaval obsessão fantasiada de felicidade entenda os segredos e mistérios do espírito imortal saiba mais sobre a vida depois da morte e você ficou feliz hoje? em alguns ambientes a alegria não tem comparecido estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Doze horas e vinte e nove minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes com o programa Analisando os Fatos Eu sou Eduardo Araújo estou aqui na companhia do médico Dr. Paulo César Frutuoso autor do livro A Face Oculta da Medicina Estou citando este livro porque tem tudo a ver com o tema que estamos tratando hoje que é relativo às curas espirituais Nós já temos muitas participações aqui você pode continuar mandando as suas perguntas no telefone 3386-1400 3386-1400 pelo whatsapp mensagem de texto 984-86-7633 984-86-7633 Você também pode ouvir o programa pelo site da Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro .am.br Vá lá no menu no canto superior esquerdo e coloque em ouça ao vivo você vai poder ouvir pelo seu smartphone pelo seu tablet ou mesmo pelo seu computador você pode assistir as câmeras estão aqui pelo Facebook nós também estamos ao vivo você pode assistir o nosso programa ver o nosso estúdio e você que está no Facebook vamos compartilhar vamos divulgar o programa e fazer com que ele chegue ao maior número de pessoas possível Dr. Paulo César já vinha desenvolvendo o tema sobre as curas espirituais trouxe aqui um relato que para mim foi marcante do livro quando ele próprio com as suas mãos pegou uma válvula mitral de um paciente que era um médico também e ficou se perguntando como eu posso estar com a válvula mitral dele e ele ainda estar vivo e os espíritos o médico espiritual explicou a ele que havia sido feita uma substituição daquela válvula mitral por outra feita com material de ectoplasmático que iria se adaptar ao organismo e o médico viveu ainda mais sete anos são relatos impressionantes e já tem aqui muita participação e uma delas é que a Ana Maria Oliveira coloca o seguinte Dr. Paulo o que o senhor teria a dizer para aqueles que duvidam das imagens de espíritos materializados que aparecem nos livros na internet nos tratamentos o Dr. Paulo com certeza ao longo de décadas vem presenciando essa convivência com espíritos materializados e aí Dr. Paulo Ana Maria Oliveira bem em certa ocasião eu fui convidado a participar do MedNesp aliás aqui em junho no Rio de Janeiro e me foi colocado o tema Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico que aliás é o título do meu terceiro livro e eu coloquei ao público quatro reflexões primeira reflexão e se um médico como eu estivesse presente em uma reunião de materializações de espíritos segunda reflexão e se quem se materializasse nessas reuniões fosse um médico já desencarnado terceira reflexão e se fosse possível diálogos entre esses dois médicos um encarnado eu ou outros colegas e outro desencarnado materializado pelos fenômenos de ectoplasmia na presença de um médium ou de vários médiums de efeitos físicos e a quarta e mais importante reflexão que eu coloco em resposta a essa pergunta e se tais diálogos se prolongassem por 40 anos foi exatamente o que aconteceu comigo e com outros colegas médicos eu vou voltar como vou voltar para onde então eu acho que é parte da minha missão levar o meu testemunho através de livros através de conferências através de palestras não somente no Brasil mas em decorrência desses livros nós estamos sendo levados inclusive para o exterior e levando através do meu testemunho a crença àqueles que se colocarem em condições assim voluntárias de credibilidade nesses fenômenos bom por que que essa credibilidade é tão difícil porque são fenômenos extremamente raros em toda a história da humanidade segundo não se consegue a repetição desses fenômenos em laboratórios então fica difícil principalmente para as classes mais esclarecidas acreditarem nesses fenômenos terceiro quando me perguntam se eu tenho alguma preocupação com essa descrença eu digo que eu não tenho nenhuma muito simples o boson de Higgs ele foi previsto há 60 anos então demorou-se seis décadas para que fosse comprovada a sua existência as ondas gravitacionais previstas por Einstein foram previstas em 1917 e só foram comprovadas cientificamente cem anos depois em 2017 com mais de mil cientistas trabalhando conjuntamente lá na fronteira da Suíça com a França o átomo foi previsto em 400 anos antes de Cristo e somente no final do século XIX foi comprovado então em relação a esses fenômenos que envolvem essa energia ainda desconhecida por nós chamada ectoplasma eu não tenho preocupação porque está no mesmo caminho de todas as descobertas científicas da história da humanidade a própria ciência ela reconhece que só conhece o que acontece em 4% do universo 96% do que acontece no universo a ciência reconhece que é desconhecida principalmente em relação a tal energia escura e a matéria escura como estará a nossa ciência daqui a 100 anos a 200 anos a 300 anos a cada dia surge uma coisa nova a evolução científica e tecnológica do século XX no século XXI foi mais rápida do que toda a história da humanidade nós somos homo sapiens a 160 mil anos no século XX e no século XXI a velocidade científica e tecnológica das descobertas foi mais rápida em todos os 160 mil anos então eu atingi um nível em que eu não me preocupo porque isso está dentro de um planejamento nós estamos todos dentro de um planejamento nós somos peças de um planejamento eu acredito que como eu coloco no quinto livro que eu acabei de escrever esse mês chamado a medicina mediúnica no futuro à medida que nós fomos adquirindo conhecimento merecimento todas essas verdades virão na nossa direção foi isso que aconteceu em toda a história da ciência não existe acaso os grandes cientistas os grandes descobridores eles vieram preparados e receberam influência mediúnica de outras entidades que os acompanhavam basta ver o exemplo de Mendeleev descobridor da tabela periódica dos elementos ele se fecha durante três dias e três noites no laboratório da sua casa tentando elaborar uma tabela que estava sendo ansiosamente aguardada por todos os químicos do mundo porque não conseguiam elaborar um projeto que unisse os elementos entre si aqueles que se conjugavam e aqueles que não se conjugavam muito bem trabalha três dias e três noites no seu laboratório e adormece de cansaço e quando ele está adormecido a tabela periódica dos elementos aparece em sonho que história é essa? muito bem a tabela periódica dos elementos ela prevê qualquer elemento que venha a ser descoberto no universo então nós estamos dentro de um planejamento à medida que nós formos evoluindo que nós formos ganhando merecimento essas informações virão a nós cientificamente o que eu acho o que eu vejo como solução para a humanidade no momento que nós estamos passando eu só vejo solução na hora em que as religiões e as ciências se reunirem se unirem concentrarem nos seus esforços e aí nós vamos ter muito bem nesse quinto livro qual é o nome desse quinto livro? A medicina mediúnica no futuro por quê? eu acho que os médicos do futuro serão médiums doutor Bezerra de Menezes falava há se os médicos orassem isso, muito bem eu vou desencarnar e vou reencarnar vamos supor que na próxima reencarnação eu queira ser médico vou entrar numa escola de medicina vou fazer um vestibular e vou passar eu acho que o meu ADN será escrutinado será examinado e nesse meu ADN será verificado se eu tenho alguma sensibilidade mediúnica e se eu tiver como médico terei os meus sentidos mediúnicos profundamente desenvolvidos por estudiosos do assunto muito bem o que eles estão me dizendo os colegas do plano espiritual com os quais eu convivi nesses 40 anos olha nós temos visão microscópica olha nós temos visão ultramicroscópica olha nós temos visão por transparência e quando eles estão encarnados ou incorporados ou super incorporados nos seus médiums esses sentidos continuam presentes então se o corpo do médium é similar ao nosso nós na nossa evolução como espécie humana estaremos um dia desenvolvendo também sentidos superiores aos cinco que hoje nós temos e que alguns animais já apresentam como a visão noturna como a possibilidade de captar obstáculos durante seu voo como acontece com morcegos e vai por aí fora e eu me coloco assim de certa forma em determinados momentos ansioso por essas descobertas vou te dar só um exemplo eu operei uma paciente com câncer de mama removi a área era um tumor relativamente pequeno então eu consegui remover a área da mama onde estava a doença maligna muito bem com um colega do meu lado que colocou a peça em um microscópio e analisou os bordos da fatia que eu removi e me deu certeza de que a lesão foi completamente removida mas dez dias após eu já tinha dado a notícia à família e à paciente eu recebi um telefonema desse mesmo colega me dizendo que havia um comprometimento das bordas que passou despercebido durante o momento da cirurgia conduta tem que reoperar o paciente e se eu tivesse visão microscópica naquele momento e se eu tivesse visão ultramicroscópica naquele momento e se eu tivesse a visão por transparência quantos diagnósticos eu faria sem a necessidade da ressonância da tomografia do PET scan da ultrassonografia do raio X mas o momento não é esse se você tiver possibilidade de desenvolver esses sentidos mediúnicos no médico de hoje quantos quantas pessoas ficariam desempregadas pelas empresas que fabricam os instrumentos que são utilizados na tecnologia médica você está entendendo então nós temos que subir um degrau de cada vez à medida que nós fomos evoluindo as informações serão chegadas a nós como aconteceu em toda a história da humanidade a ouvinte ainda que tinha colocado a questão dos espíritos materializados você me falava da questão até do fenômeno de voz direto o espírito o médico se materializa o médico espiritual se materializa e vocês conversam com o médico espiritual sim eu nunca me dirigi à entidade materializada mas toda vez que ela se dirige a mim o problema era você conseguir controlar sua curiosidade científica você começava a despejar pergunta atrás de pergunta com certeza e numa dessas reuniões eu levei uma paciente que tinha também um câncer de mama com metástases ósseas disseminadas muito bem que é um câncer gravíssimo é nós consideramos uma fase terminal e essa paciente foi colocada no leito ao meu lado nesse dia quem a atendeu foi o líder dos médicos do lar de Frei Luiz o nome dele João Pedro ele saiu materializado da cabine e veio é na escuridão mas nós vemos a entidade materializada porque ela tem luminescência própria e se aproximou do leito onde estava essa paciente ao meu lado começou a tratá-la com a sua luminescência e com os instrumentos bioluminescentes ou de emissores de radiações eletromagnéticas desconhecidas sobre o corpo da paciente muito bem de repente ele começou a conversar com uma outra entidade que não estava materializada mas nós ouvíamos a voz pelo fenômeno da voz direta em inglês fluente tão fluente que eu não conseguia acompanhar nada mas uma palavra as duas entidades repetiam com frequência wonderful eu aqui comigo o que pode haver de tão maravilhoso como uma paciente com um tumor maligno na mama cometasse-se praticamente em todo o esqueleto me mantive calado mas na primeira oportunidade que eu tive eu indaguei o Frederic Frederic o que haver de tão maravilhoso com aquela paciente que João Pedro e a entidade que não estava materializada mas nós ouvíamos a sua voz pelo fenômeno da voz direta tanto elogiava resposta eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença ela não estava blasfemando contra Deus ela não estava acusando os médicos tudo que estava sendo apresentado pela medicina ela estava aceitando resignadamente e esse comportamento estava trazendo um grande benefício para o seu espírito muito bem então observem o seguinte ouvinte Eduardo naquele momento eu estava vendo quatro dos mais raros fenômenos mediúnicos a bioluminescência a materialização do espírito o fenômeno da voz direta e a xenoglossia quando o espírito materializado ou incorporado no seu médium fala línguas desconhecidas no médium é verdade e foi muito importante para a gente entrar num assunto que é de extrema relevância para quem está nos ouvindo no texto que nós lemos no início do site O Estudante Espírita eles colocam o seguinte eis que nos perguntamos como funcionam as cirurgias espirituais são infalíveis existe promessa da cura e aí o texto diz não não existe promessa de cura nas cirurgias e tratamentos espirituais devido ao fato de que a cura depende muito mais do nosso merecimento do que o simples fato de estar na presença de um médico incorporado por um médico do além doutor Paulo César citava agora a paciente analisada pelos espíritos naquela situação em que eles disseram wonderful maravilhoso maravilhoso por notarem a resignação da paciente e a fé agora não necessariamente doutor Paulo César aquela pessoa que está aqui nos escutando que alimenta uma esperança a pessoa que está passando por um processo de um câncer difícil não necessariamente o fato dela buscar o Frei Luiz ou qualquer outro local que realize tratamentos espirituais quer dizer que ela vai ser curada do corpo físico se nós raciocinarmos só no corpo físico sim mas se nós raciocinarmos principalmente no componente energético vital espiritual imortal o benefício é enorme então volto a repetir nós estamos como médicos encarnados cuidando do veículo que nós necessitamos para interagir com esse universo mas a parte mais importante a energética vital imortal que é o espírito está sendo tratada por quem eu não sei então logicamente qualquer médico que honre a sua profissão está acompanhado por outros colegas médicos que estão cuidando da parte espiritual do veículo espiritual de cada um que todos nós temos daí o nome do livro A Face Oculta da Medicina tem algum ouvinte aqui ele não se identificou ele colocou da seguinte maneira boa tarde ótimo tema já recorri a cirurgia espiritual confesso que o neuropediatra da terra se espantou que após o parto do meu filho ele nasceu sem calcificações que apresentava na gestação então durante a gestação foi detectada essas calcificações mantive os dois tratamentos e fui agraciada nas cirurgias que fiz no André Luiz à distância essa é a conduta ideal eu nunca substituí os tratamentos que eu aprendi na medicina convencional encaminhando um paciente para um tratamento somente espiritual eu acho que as duas coisas são importantes se eu pegar um paciente com apendicite e encaminhar para um tratamento espiritual eu sou um fanático entendeu? então quer dizer a intervenção física pode estar fazendo parte também do karma do paciente com uma grande evolução hoje nós temos os procedimentos anestésicos então elas podem ser realizadas sem que o paciente sinta dor e no passado os procedimentos anestésicos estão na metade do século XIX para cá e antes então as dores eram eram terríveis e não havia como você coibi-las com os procedimentos anestésicos que nós temos hoje e que faz parte do segundo grande ciclo da evolução da medicina terrena qual é o primeiro grande ciclo? a utilização de ervas por vamos dizer assim feiticeiros por magos esse é o primeiro período da medicina durante milhares de anos isso aconteceu a maioria dessas ervas pegadas aleatoriamente não funcionavam algumas até pioravam o paciente e algumas funcionavam e nós utilizamos até hoje exemplo curarem a partir da segunda guerra mundial nós tivemos a penetração ingresso no segundo ciclo da medicina porque surgiram os antibióticos e as vacinas e os procedimentos cirúrgicos poderam ser mais invasivos porque os procedimentos anestésicos permitiam isso nós hoje estamos vivendo o terceiro estágio da medicina o estágio da biologia molecular estamos estudando cada doença partícula por partícula molécula por molécula átomo por átomo muito bem mas eu já vejo no futuro dentro das experiências que eu adcuri ao longo desses 40 anos um quarto estágio da medicina qual será esse quarto estágio o estágio da medicina mediúnica estamos chegando lá vamos chegar lá é uma questão que surpreende muitos médicos ao fazerem exames em pacientes eles questionam o paciente você já foi operado eu estou vendo aqui uma cicatriz cirúrgica aí o paciente fala assim não doutor não foi operado aí o médico fala mas como você não foi operado a cicatriz está aqui é difícil para um médico cético ateu conseguir compreender isso não é doutor Paulo em 1972 eu ingressei na faculdade de medicina na faculdade nacional de medicina em 1970 o meu pai já fazia médio inclusive médio de efeitos físicos também meu pai já fazia parte do grupo Lar de Frei Luiz em 1972 quando eu estava no terceiro ano de medicina eu cheguei em casa numa quinta-feira à noite e encontrei meu pai com a camisa ensanguentada o que houve? sofreu algum acidente ou um corte eu não sei se você vai acreditar meu filho mas eu fui submetido a uma cirurgia hiperfísica ué você estava sentindo alguma coisa? não operaram você em que? me disseram que eu fui operado no estômago levanta a camisa eu não estou vendo nenhuma cicatriz muito bem vamos fazer o seguinte eu vou te levar na Santa Casa onde eu estudo e vamos fazer um exame naquele tempo não tinha endoscopia vamos fazer um exame chamado seriografia esôfago gastro do adenal em que era estudo com contraste que se dava para o paciente beber iam fazendo radiografia seriadas do exôfago do estômago e do adenal eu tinha um professor na época que ele tinha comentado isso em uma das aulas e eu conversei com ele e pedi a autorização de submeter o meu pai a esse exame durante o exame o colega radiologista vira para mim e indaga o seu pai foi submetido a alguma cirurgia? bom o que eu ia dizer? não é mas nós estamos percebendo alguns sinais aqui durante o exame de que alguma cirurgia foi feita bom eu que eu saiba não nem tenho uma cicatriz a partir dali quer dizer no terceiro ano de medicina eu percebi bom estão acontecendo algumas coisas da minha frente no meu caminho que eu preciso analisar mais profundamente mas eu só tive tempo a partir de 1978 e a partir desse ingresso eu nunca mais saí é você teve a possibilidade de comprovar com seus próprios olhos mas Jesus bem disse para Tomé bem-aventurados aqueles que não viram e creram eu sou um mal-aventurado mas temos aí cinco minutos doutor Paulo não dá para mandar um abraço aqui para o pessoal que está perguntando sobre o livro onde é que o pessoal consegue o livro? olha as livrarias que mais estão vendendo a livraria Joana de Anjos do Largo Machado a livraria Galileu mas tem várias livrarias que estão apresentando o livro através da internet então o pessoal bota o nome do livro ou então vê o nome a face oculta na medicina e você terá várias livrarias que estão vendendo o livro e outra coisa além desse livro a face oculta da medicina estão mais três livros já no mercado espíritos decaídos materializados já li reflexões espiritualistas e científicas de um médico e o quarto foi lançado agora em 2017 alienígenas ou médiuns ponto de interrogação onde eu coloco uma série de acontecimentos de descobertas científicas ao longo da história da humanidade que nitidamente nós percebemos a influência mediúnica é os nossos ouvintes que estão aqui desesperados porque o programa está chegando no final não se desesperem nós vamos tentar trazer aí o doutor Paulo trabalha muito mas com certeza ele vai arrumar um tempinho para voltar a gente vai desenvolver mais esse assunto até trabalhando um pouco o tópico do outro livro que já está para chegar não foi lançado ainda o quinto livro será a medicina mediúnica do futuro esse livro está em São Paulo nas mãos do José Carlos de Luca porque ele vai escrever o prefácio está escrevendo o prefácio do livro chegou o prefácio acho que nós estamos lançando esse livro na Bienal do livro de 2018 se você permitir eu posso dar um pequeno complemento temos aí dois minutos vamos lá orem pelos seus médicos mesmo que eles não se coloquem como descrente nenhum deles está sozinho isso é muito importante muito bem isso eu aprendi desde cedo perguntando ao Luiz da Rocha Lima o presidente do Lar de Frei Luiz quando lá cheguei doutor Rocha Lima o senhor não acha que eu tenho que comentar com meus colegas que eu estou aprendendo aqui dentro pergunta ele por que você quer falar com eles porque trabalham dia e noite estudam até exaustão ensinam tudo que sabem as mais jovens ainda encontram tempo para cuidar da família e não acreditam em nada resposta de Luiz da Rocha Lima não mexa com nenhum dos seus colegas porque eles estão na sua frente como estão na minha frente doutor Rocha doutor Rocha Lima não precisam de religiões nem de orações porque a vida de cada um já é uma prece contínua baixe a cabeça nunca mais toquei no assunto orem pelos seus médicos a responsabilidade nossa é imensa porque nós estamos a cuidar do templo do espírito a gente gostaria de fazer uma reflexão para terminar com uma passagem de Jesus que é a cura dos dez leprosos dez leprosos procuram por Jesus em desespero portadores da rancenise e Jesus os cura e eu fico imaginando a alegria daqueles homens curados porque eles estavam condenados a morte não só a morte mas como a morte social porque eles eram banidos da sociedade e eles saem enlouquecidos felizes e um deles volta para agradecer a Jesus e Jesus faz a seguinte pergunta não foram dez os curados onde estão os outros nove em verdade este homem foi curado o que quis Jesus dizer todos tiveram a cura do corpo como o doutor Paulo César muito bem colocou mas a cura real que é a cura da alma somente aquele que soube reconhecer que soube voltar e agradecer é o que obteve a cura real agradecer muito ao doutor Paulo César Frutuoso não é minha eu que tenho que agradecer muito obrigado pela oportunidade é pedir desculpa aos nossos ouvintes porque realmente o tempo era curto e a gente tinha que aproveitar ao máximo para ouvir o doutor Paulo César com as suas experiências leiam o livro Vale a Pena A Face Oculta da Medicina e brevemente ele retornará para falar sobre outros livros sobre novas experiências tá bom muita paz a todos até o próximo programa Analisando os Fatos vamos compartilhar esse vídeo vamos fazer ele chegar a muitas pessoas até semana que vem a Rádio Rio de Janeiro a Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade